Oi gente, animada, animadíssima né? Oi gente, então estamos de férias em Nova York, como todo mundo já sabe da TV no Instagram, quando esse vídeo sair a gente já vai ter voltado né, mas a gente finge que tá de férias ainda. Olha só, eu acabei de comprar o Game Mart. Bom, a gente tá aqui no Rockefeller e aqui embaixo a galera fica patinando, olha aqueles ali, vai cair, vamos ver se alguém cai, ai caiu, eu não tô conta de gente caindo, eu adoro, ó, 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 errou! Agora a gente tá indo pro hotel deixar essas coisas, e aí a gente vai pra loja de doce, e a gente vai gastar 100 dólares lá é nossa meta, se passar eu vou chorar, porque mais de 400 reais em doce. Gente, pausa que a gente perdeu nossos pais. Conta pra lá não, vamos ligar pra eles. A Nara tá preocupada, eu tô sem telefone de jantar não? Eu tô! E agora? Te enganei, eu tô com o telefone. Quase chorou. Olha o tamanho da loja de doce. Ai, eu vou morrer. Tá tirando selfie, mãe? Com quem? Comigo mesmo e a loja. Nara, vamos encontrar a cestinha pra gente começar a pegar as coisas, anda, vem. O que que é isso, ó? Japonesa. Strawberry Pock. Dá nem pra ler o que que é, vamos pegar. Olha isso! Gente, olha o tamanho. Suxi de gelatina. Não, vamos pegar, se o shi de gelatina vale a pena. Mentira que a escurrilite é desse tamanho. Vamos levar a escurrilite. O que que é isso? Parece muito produto de limpeza. Vamos levar um verde. O que é isso aí que você tá vendo? Panqueque. Vamos levar um desse pra gente ver. Ó, essa bebida aqui que é intervescente. Vamos levar. Pegando tudo que tem na loja. Nossa, pega isso. Achei legal. Na loja quer trocar o sabor. Pega de morango aí e bota essa aí. Laranja. Gente, tem um monte de coisa de bacon. Mentira. Manteiga de cacau, tea, bacon, chiclete de bacon. Gente, fio dental de cupcake. Gente, será que isso voa de verdade? Será que isso voa de verdade? Será que isso aqui é o octopio de verdade? O menor octopio do mundo. Vamos levar isso também. A maior minhoca do mundo. De jujuba. Que legal. Nossa, isso. Isso é muito bom. Esse aqui de abóbora. Que isso, gente? Eu vou levar também. Fio, fio, fio. Fio, fio, fio. Pegando a loja inteira, né? Gente, coisa de astronauta. Bota isso lá também. Isso aqui é uma delícia. Só de apertar já cai? Gente, olha como que foi legal. Eyo. Graças a Deus, acabamos, né? O negócio tá até caindo pra fora. Estou com uma leve impressão de que isso vai dar mais que 100 dólares. Mas vamos ver, né? Gente, vai passar agora. Ixi, 103. Gente, passamos um pouquinho da nossa meta, né? Deu 123 dólares. E agora que já compramos tudo, vamos provar. E aí, gente? Chegamos no quarto. A gente trocou de roupa, porque, né? Pra não ficar com roupa da rua. Vamos então experimentar esses dois que a gente comprou. Você tem alguma preferência de um pra começar? Vamos começar... Vamos usar essa técnica assim. Começa pelo que a gente acha que é o pior, que aí depois... Vamos começar por esse. Tá bom. Isso é tipo um porzinho de sabor, né? Ai, meu Deus. Eu sempre... Eu não vou colocar esse tudo aí na boca não, meu filho. Eu não gosto muito, não. Com problema? Não é bom demais. Não, mas dá certo igual limão, hein? Nossa, esse negócio é tipo tomatang puro. Vamos pro próximo, ó. Esse tá os dois pra provar. Gente, sushi. Vem até os nomes aqui atrás, ó. Tem que eu saber os nomes, não. Gente, é igualzinho japonês. Olha aqueles que é tipo salmão em cima. Então, assim. Toma um desse aqui. Ai, é marshmallow, eu odeio. Eu não gosto de marshmallow. Eu também odeio. Não, não, não quero. Vai ter que provar. Vai. Eu odeio. Esse pedacinho tipo salmão é bom. Esse aqui é agora. Não, mas é duro. Nó? De quebrar os dentes. Não. Eu não gostei, não. Vamos pro. Esse eu tava doido pra provar. Esse, gente. Sorvete de astronauta. Pronto pra comer. Tá escrito aqui. Ready to eat. Como será que é? Vamos ver. Deve ser gostoso. O cheiro é de ração. Olha aqui. Vou levar lá pro Charlie no Brasil comer esse. Deixa eu ver. Quebrar a boca? Nossa! A astronauta com isso. Não, não é gostoso. Não, gosto nem é muito bom. Você bota um capacete pra lá na boca pra ficar quebrando os dentes no espaço. Próximo. Esse. Ah, meu Deus. Isso aí deve ser de... É o que afinal? É tipo um suco, né? Tá? Isso aqui tem coisas em inglês que eu não consigo entender. O que é que é japonês? Em parte japonês que eu não entendo nada. Consegui entrar. É... Place the plunge on the top of the ball. Eu não tô entendendo o que tem que fazer. Place the plunge on the top of the ball. Lançamento Lucas Rangel. Dois mil e dezessete. O negócio caiu lá dentro? É isso, tem que fazer. Cheguei gostoso. É bom? Gosto de melão. Mas eu não entendi muito o sabor, não. Tipo assim... É um negócio que deve ser bom gelado. Porque quente ele não está bom. Vamos pro próximo, gente. Ai, eu comprei isso! Eu comprei isso, gente. Não precisava de pilha, hein? Nossa, quatro pilhas. A gente não vai achar quatro pilhas aqui nunca. Tem só um controle, né? Depois compra o pilha e faz separado. Vamos pegar isso aqui? Gente, agora a gente pegou esse daqui, ó. O que que chama? Brasília... É um chocolate. É um pátiozinho. É um pátiozinho, é um pátiozinho. É esse. Pra você. Nossa, o cheiro de laranja, ele é assim. Um, dois, três e... Adorei. Bom, olha, mãe. Bom, comeu do lado errado. Minha mãe comeu do lado errado. Minha mãe comeu a única parte que não tem chocolate. Esse lado aqui que ela resolveu comer. O lado do chocolate, não. Muito bom. Esse. Eu não sei o que é, tá vendo? No pacote atrás, ele é inteiro japonês. Vem o recipiente. Coisa bem louca, olha. Aí vem dois pátios, um palitinho canudo, na verdade. Seguinte. A guitarra é escrita que Raku Nara, Titi Tê, Totô. Então a primeira coisa que a gente faz é enche de água. Que vem. Enche de água. Encheu. Aí coloca o pozinho roxo primeiro. Primeiro pozinho roxo. Sonha de beber, tá? Agora mistura. Eu tô esperando acontecer algum trem interessante. Tem que misturar. Bota o vermelho e mistura. Vem o canudo pra quê? O palitinho. Eu vou misturar. Ó, tá vindo. Deixa eu mostrar de perto, gente. É porque eu tenho fé que esse trem vai funcionar. Gente, tá dando pra ver que tá subindo umas bolinhas, mas eu acho que essas bolinhas não são de nada. Esse trem não funciona. Nossa, eu queria jogar isso na internet, mas como que eu jogo na internet? Tá dando espuma. Ah, meia boca, né? Quer provar? Meia boca, pode provar. Gosto de meio vinagre. Sei lá. Horrível. Gosto de podre. Gente, ainda temos aqui. A gente ainda tem um milhão de coisas, entendeu? Manteiga de cacau de bacon. Olha isso. Ó, vamos provar? Nossa! Tem uma coisa meio bacon. Nossa, não é boa não. Fica um cheiro. Fica um cheiro aqui, ó. Será que você soca? Parece um bacon, passionários. Continuando na coisa do bacon. Chiclete de bacon. Não gosto. Mas vai ter que provar. Olha a embalagem, ó. Super convidativa pra provar. O negócio já vem com os trem, com os seus make-up de sal. Fão poupadinho. Mesma bocaira que o outro. Nossa! Gente... Sabe aquele tipo, zaritana? Sabor bacon. Parece que você tá comendo aquilo. E não acaba o gosto nunca. Gente, e o dental de... Cupcake. Cupcake. Não é meu gosto. É gosto ou cheiro de cupcake? Achei falso. Vamos ver esse primeiro? Vê se tem cara de coisa que presta. Olha que trem estranho, ó. A cara do menininho aqui embaixo. Cadê a cara do menininho? Enfim, não quis focar a cara do menininho é essa. É mó xoxo. Agora foi. Não é de sua época, mas tinha uns trenzinhos que espirravam assim. Não tinha, mãe? É. Própolis. É. Os trenzinhos, mas é bom. Não sei quando espirra, tem cheio de gambá. Mas depois é bom. No início, cheio de gambá. Depois azedinho na boca. Tá quase acabando, ó. Juicy drops. Vê uma canetinha e você bota o gel da canetinha na bala. Olha, você bota o gel da canetinha na bala. Segura a canetinha, dá um pra vocês presente, sei que vai ter volta às aulas em breve. Bola. Eu como. Deixa ali o azul. Tá azedo. Mas é bom. Não é? Combo já. E agora o último. Tô de agar. Só que eu preciso de um... Micro-ondas. Micro-ondas. Azul não sou muito bom. Replicado. Eu vou levar lá pra casa, pra fazer lá em casa. Abre mão, Zé. A gente faz e... Se isso sobreviver, a gente faz, né? A gente faz e conta se deu certo, entendeu? Bom, qual você gostou mais, olhando pra trás? Eu gostei. Foi desse de laranja. Também achei de laranja menos mal, gente. Vou até comer mais um dele. Ah, não, não. Saga tem que ser meu desatronado. O de bacon eu nunca quero de novo na minha vida. Esse é o único que eu recomendo comprar. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Não quer ajudar a like? Se inscreve no canal também. Um beijo pra vocês. Valeu! Greme. A mistura explode na boca. Gostei.